Vou fazer a pergunta que o Igor fez aqui, do Di Maria. Joga no lugar de quem, se chegar no Cruzeiro? Talvez possa ser o terceiro reserva depois do Rafael Elias Papagaio. Você não tá falando isso nem de brincadeira. Não, tô não, só pra... Olha a diferença do bagulho, se você pensa assim... Vou perguntar pra você também. Pois é, ele entra no lugar de quem no Galo, você já começa a pensar, ele vai entrar na reserva de quem? Aí, no Cruzeiro... Você foi falar mal do Gabigol, o pastor tá louco lá. No Cruzeiro, você pega o Zé do Atlético-Goianiense. O Zé. O Zé? O Shailon. Faz isso não, cara. O Shailon chega e veste. Chega, veste e joga. Não, não faz isso não. A diferença é essa. Não fala assim dos times de Goiás, não. Que o Goiânia do Goiás, se vê aqui, joga no seu time. Eu já falei. O Tadeu eu não sei, hein. Eu já falei e vou repetir. O Tadeu eu não sei. Você sabe. Eu vou... Manda o recado pra ele, meu irmão. Vou repetir. Ah, porque o Gabigol vai jogar aonde no Atlético? No lugar de quem? Ah, o outro lá, não sei o que, que vem... Não, ele falou... Ele falou que o Di Maria não tem lugar no galo. Ele é louco. O Di Maria não tem lugar no... Sabe por que é que ele fala isso? É louco. Porque o time dele é desprovido economicamente. Desprovido economicamente. Não tem grana. Já foi. Isso é pra quem tem dinheiro, Igor. O que vocês estão querendo fazer agora, a gente já fez há quatro anos, Milton. E a gente bateu, inclusive, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil. Vocês têm que conseguir fazer. Agora, vocês precisam contratar onze. Nossa. A gente não. A gente precisa de um ou dois no máximo ali. Tá lindo. E eu tô vendo um tanto de galicídios como você, como diz o nosso querido Ciccone, acendendo vela pro Cruzeiro. Não contratar esses onze, porque... Não. Vai contratar, vai contratar, não tem problema não. É uma bosta no time ruim. Aqui, você pega o do onze do Atlético hoje, você vem com o Di Maria, com o Gabigol, não sei o quê. Você não chega pra mim com o volante, com o lateral esquerdo, com o lateral direito. Então, calma, 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 são coisas diferentes. Não, tem nada diferente. É coisa diferente. Nós estamos falando de jogador da prateleira de cima. Não tem prateleira de cima, o volante da prateleira de cima? Não, 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 tem. Mas calma, nós estamos falando de jogador que decidiu a Copa do Mundo. Jogador que na seleção dele, que foi campeão da última Copa do Mundo, ele só não foi mais importante que o Messi. Ah, sim. Tá, estamos falando de Di Maria, o jogador mundial, o Real Madrid. Di Maria, você tem que ter equilíbrio, velho. Você tem que ter o volante. Não, sim, meu amigo, mas, cara, jogador de ataque é outro patamar. Qual que é o craque do Galo? É o Hulk. O Hulk joga onde? Ponto. Então, assim, sem se fazer de nenhuma posição da defesa, não. Pô, tem goleiro ídolo, o Cássio é um goleiraço. Você tem que escolher. Mas, mas... Hoje, o ele que você tem, você tem que escolher. Você traz pra qual posição? Cara, ele faz isso. Nossa, ela é chata. Sabe o que é? O Di Maria, o nome do rapaz. Ele quer ganhar no grito todas. Nós estávamos trazendo uma notícia do Di Maria falando da violência ou as ameaças se ele voltar pro futebol da Argentina e brincamos. Vem pro Brasil, Di Maria. Vem pro Brasil. Esse foi o contexto. Não adianta o senhor tirar do contexto agora e dizer, mas não tem um volante? Tem volante e tem que contratar volante. Mas a notícia era do Di Maria. Não era do volante. Era do Di Maria. Acorda, filho. Demônio. Aqui não, ô Jacaré.